Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E profetizamos em nome de Jesus novos começos, novas portas e muita saúde, tocando em todas as áreas da vida dessa pessoa que está nesse propósito. E declaramos Pai, que nesses 50 dias, muitas coisas acontecerão, muitas empresas irão começar. Nesses 50 dias, ó Deus, novas portas, novas oportunidades, porta de emprego, porta de acesso, vai acontecer em nome de Jesus. E declaramos também que diagnósticos vão mudar em nome de Jesus. Usamos a nossa fé em Jesus Cristo para declarar saúde total, saúde plena, a cura de todo problema na coluna, a cura de todo problema na saúde dessa pessoa. E declaramos a tua bênção sobre este lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. Estamos no nosso propósito de oração, nesses 50 dias, às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. E nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. E essa palavra é para alguém que está aí me ouvindo, que tem enfrentado muitos opositores no seu caminho. Você sabe que tem gente que complica a vida da gente e tem pessoas que querem nos tirar do nosso propósito. Até inconscientemente, elas podem estar sendo usadas pelo mal para nos tirar do nosso propósito, para nos tirar do foco que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Preste atenção nessa passagem, diz assim, Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí no verso 28 diz, Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou. Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir a batalha? Olha que coisa interessante. Davi estava no centro do seu propósito. Foi Deus que havia colocado Davi nesse campo de batalha. Foi Deus que viu Davi ver todo esse cenário, ver a forma como Golias estava xingando e oprimindo a Israel, desonrando a nação. E aquilo o Senhor o incitou contra Golias. Mas a Bíblia diz que o irmão mais velho de Davi, Eliabe, Eliabe disse, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Vai voltar para lá, que lá é o seu lugar. As pessoas tentam determinar o nosso destino. As pessoas tentam nos colocar em um lugar que muitas vezes não foi Deus que nos colocou. Nós precisamos ter um entendimento do lugar que Deus nos colocou. Um entendimento do propósito de Deus na nossa vida. E não deixar nada nem ninguém nos tirar do nosso propósito. Os Eliabes da vida vão aparecer. E os Eliabes da vida vão dizer, volta para lá, faz isso, faz aquilo. Eles vão querer dar o norte para você. Eles não vão entender muitas vezes o que Deus está colocando dentro de você. É por isso que nós precisamos olhar para aquilo que Deus está falando conosco. É isso que é significativo. O que Deus está falando comigo. Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo. Eu tenho várias pessoas que estão comigo todos os dias, toda semana. E nem sempre as boas ideias são boas ideias. Às vezes é uma boa ideia para outra pessoa, mas não é para mim. Quantas vezes eu recusei propostas que me vieram. Propostas muito grandes, mas que me desviaria do meu propósito. Que me tiraria daquilo que Deus tinha para a minha vida. Satanás vai tentar levantar vários Eliabes no teu caminho. Um único objetivo. Tirar você do seu propósito. Tirar você daquilo que Deus está movendo o seu coração. E eu tenho uma palavra profética muito séria para liberar essa noite. E a palavra é o que Deus colocou aí dentro. Não deixa ninguém mexer. O que Deus colocou dentro de você precisa ser abraçado e guardado. Não deixa o diabo levantar vozes contrárias àquilo que Deus está colocando dentro de você. Se Deus está colocando dentro de você, que é tempo de você começar um negócio e comece. Se Deus está colocando dentro de você, que é o tempo de você se envolver mais com o reino, se envolver mais com as coisas de Deus, se envolva. Não deixe nada tirar o seu foco daquilo que o Espírito de Deus está colocando dentro de você. Você sabe que palpite tem muita gente para dar hoje. Hoje em dia tem muita gente para dizer para você o que você deve fazer. Para onde que você deve ir, como você deve falar, como você deve se portar. As pessoas querem que nós nos tornemos políticos. As pessoas querem que nós agrademos a todos. E se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, você acha que vai conseguir agradar. Você tem que ser, sabe, muito parecido no propósito como Jesus. Jesus foi fiel ao seu propósito. Fiel até a morte e morte de cruz. Ele levou muito a sério aquilo que Deus colocou dentro dele. E nós precisamos levar a sério aquilo que Deus colocou dentro de nós. E manter o foco no propósito nem sempre vai ser fácil. Haverá muitos momentos desafiadores porque pessoas vão chegar a você e elas vão ser muito enfáticas para tentar mexer no teu propósito. Elas vão querer manipular você. Elas vão querer torcer você. Elas vão querer que você faça aquilo que elas querem que você faça. Mas você tem que seguir um plano de Deus. Você tem que seguir uma direção de Deus. O Espírito do Senhor tem que ser soberano na nossa vida. Ele precisa realmente nos comandar, nos levar às batalhas do Senhor. Davi foi levado para a batalha do Senhor. Enquanto Eliabe estava pensando que Davi estava se orgulhando. Enquanto Eliabe estava vendo, sabe, as coisas de uma outra forma. Davi estava no epicentro da vontade de Deus. Ele estava no centro daquilo que Deus tinha para a vida dele. Foque no teu propósito. E deixe, deixe os invejosos, deixe os críticos, deixe os manipuladores, deixe aqueles que querem que você faça a vontade deles. Deixe eles de lado. Deixe eles de lado. Ignore. Foque no seu propósito. Foque no que Deus está falando com você. Se Deus está falando com você, que você tem que se manter firme num caminho, num propósito, faça isso. Quantas pessoas me dizem assim, profeta, Deus falou comigo de ficar firme nesse propósito com você. Deus falou comigo de estar em oração junto com você. Aí eu pergunto, tá, mas o que houve então que você não conseguiu? E a pessoa disse, olha, começaram a me perturbar. Eu comecei a orar junto com você. E sempre alguém dizia, olha, eu tenho que assistir televisão agora. E às vezes eu ouvia alguém dizer assim, larga esse celular. E eu parava meu propósito. Quantas pessoas, sabe, não se mantém naquilo que Deus colocou no coração delas. Você tem que ter posicionamento. Você tem que ter foco no seu propósito. Se Deus está colocando em você de orar aqui, ore. Porque é Deus que está colocando isso dentro de você. E existe um propósito, existe um propósito de você estar na oração. Tem coisas que é Deus que nos toca. Você sabe que eu estava, eu estou em viagem. Eu estava no aeroporto de Portugal, onde nós vamos ter o nosso evento em Portugal. E eu encontrei uma pessoa no aeroporto. E ali aquela pessoa me pediu uma ajuda, uma direção profética. E ali mesmo, ali mesmo estava cumprindo o meu propósito. E eu entendo uma coisa. Que quando você está no propósito de Deus para a sua vida, sabe, Deus sabe para onde que manda você. Deus sabe aonde lhe conecta. Ele sabe os lugares que você vai passar. Ele sabe com quem que você vai estar. Porque existe, existe um propósito maior de Deus. Que as pessoas não vão ver. As pessoas não vão enxergar. Mas que Deus sabe. Deus sabe exatamente aonde você deveria estar. E Deus, foi Deus que levou Davi para lá. Eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez você esteja enfrentando muito, muita batalha no seu trabalho. Você esteja enfrentando muita batalha na igreja. E o mundo diz assim para você. Que se está dando problema, sai. Está dando problema, está enfrentando desafio. Está enfrentando os Eliabes que estão, sabe, te combatendo. Sai de perto. Eu vou dizer para você. Não saia do lugar que Deus te mandou. Não saia do lugar que Deus te mandou. Não saia do trabalho que Deus te colocou. Não saia da vizinhança que Deus lhe colocou. Não saia da escola, da faculdade que Deus te colocou. Fique firme. Fique firme aí. Fique firme até Deus falar com você. A voz de Deus tem que ser a voz de comando na nossa vida. Não é a voz de Eliab. Não é a voz de outros. É a voz de Deus que nos dirige, que nos conduz. Sabe, eu estava, antes de vir para cá, eu tive uma reunião com algumas pessoas do meu escritório. E eles disseram assim, ah, e o que você vai fazer tal mês? Eu disse, não sei. Não sei ainda. Respeito eles muito. Mas eu tenho que respeitar uma voz maior, que é a voz do Espírito Santo dentro de mim. Eu quero me mover por aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de mim. Porque eu sei de uma coisa, a voz que te comanda é a voz que te dará vitória contra os teus adversários, contra os teus inimigos. A pior coisa que tem é você se meter com uma pessoa que está dirigida por Deus, que está obedecendo a Deus. A pior coisa que tem é você se meter com uma pessoa que está debaixo do comando de Deus. Davi estava debaixo do comando de Deus. Golias não sabia com quem estava se metendo. Golias estava se metendo com um homem que estava sendo dirigido por Deus, que estava ouvindo a Deus. Quando você ouve a Deus, você tem vitória sobre seus inimigos. Você tem vitória sobre seus adversários. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu sei que essa palavra é para alguém aí que está me ouvindo, que entrou aqui nessa oração buscando uma direção e Deus está dizendo, não sai daí. Não sai daí, fica firme. Fica firme porque eu vou te dar vitória contra teus adversários. Nós temos que perceber quando Deus está nos conduzindo, quando Deus está nos dirigindo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero antes de declarar o Salmo 91, eu quero dar um testemunho, o testemunho da Viviane. Enquanto eu leio o testemunho da Viviane, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Porque isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas a oração. Então se você puder fazer isso, que Deus te abençoe. E se puder compartilhar com sete pessoas, faça isso como um ato profético. E que por sete caminhos, toda maldade, inveja, contrariedade, vá embora da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E se tem alguém que está aqui pela primeira vez nessa oração, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e vamos orar junto com a gente às seis e sete da manhã e às dezoito horas. Amém? Ore por nós também. Estamos na TV Bandeirantes de domingo a domingo, às cinco e quarenta e cinco da manhã, em Rede Nacional. E estamos também na Rede TV todo sábado, às dez horas da manhã. Viviane, profeta Paz. Eu tinha um exame de novembro que constou que eu tinha mioma e um pólipo no útero. E eu teria que retirar e passar por uma cirurgia. Eu já estava aguardando há seis meses por essa cirurgia. Eu orei com você e fiz a última campanha. E coloquei minha fé em ação. E criei que Deus podia me curar. Fui passar ao médico que me pediu outro exame. E no exame, constatou que não tenho mais nada, profeta. Jesus me curou. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Ele é um Deus de milagres. Amém? Ele é um Deus de milagres. Você pode declarar isso? Escreve aqui nos comentários. Jesus opera milagres. É por isso que eu gostaria muito que você enviasse essa oração. Para alguém que está doente. Envie essa oração para alguém que está passando por uma dificuldade muito grande. Ou que teve uma perda. Muitas pessoas, sabe? Que me escrevem. E as pessoas contam para mim que, de alguma maneira, perderam tudo na vida. É muito difícil. Quando uma pessoa chega, sabe? Ela conquista. Ela chega a alguns lugares. Ela tem posses. E, de repente, ela começa a perder tudo aquilo que ela tinha. Eu quero lhe dizer, profeticamente, em nome de Jesus, que você pode recuperar e ter uma restituição de Deus na sua vida. Se você ouvir os comandos de Deus, tudo pode mudar. Por isso, comece a orar conosco aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Quem ora, vence. Amém? Quem ora, vence. Deixa eu declarar o Salmo 91. E se você quer conhecer os nossos livros, é só você acessar o meu site. www.profetavinicera7.com.br Se você quer conhecer um pouco mais o meu ministério, quer conhecer também tudo aquilo que a gente está fazendo, vá lá no meu site, conheça um pouco do nosso ministério. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito e poderosamente. Diz assim o Salmos 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é o meu refúgio. A minha fortaleza, o meu Deus. Deixa eu só trocar essa tradução aqui. Que essa tradução aqui, ela é uma tradução de King James. E vocês estão mais acostumados com a tradução de Almeida. Vamos lá. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aliás, só um pouquinho. Salmo 91. Aqui. Verso 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, pra te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, pra que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloem retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, mas também quero lhe convidar. Domingo agora, se Deus quiser, eu já estarei de volta no Brasil. Vou chegar sábado, a tardinha, de volta no Brasil. E domingo, eu quero liberar uma palavra profética que Deus colocou no meu coração. Eu sei que essa palavra vai abençoar a vida de muitas pessoas. E também quero fazer uma oração especial por todas as pessoas que estão doentes, que estão enfrentando grandes desafios à saúde. E se a pessoa não pode ir até a igreja, que você vá representando ela. Certo? Leva uma peça de roupa dela ou leva uma foto dela. Para nós estarmos orando pela vida dela, nós vamos levantar um grande clamor no domingo. Deus tem falado muito comigo sobre cura. O Senhor é um Deus que cura. E eu quero orar por essa pessoa. Domingo, 9 horas da manhã, o endereço da nossa igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vamos orar. Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Toca com o Teu poder na sua casa. Toca com o Teu poder na sua família. Eu oro, Pai, para que cada pessoa seja visitada, visitada por Ti nesse momento. E que essas três bênçãos que nós temos orado, Pai, novos começos, novas portas e também, Senhor, muita saúde venha se cumprir na vida de cada pessoa. Eu oro, Pai, para que essa pessoa não se sinta intimidada com nada, mas que ela foque no Seu propósito. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para ela na sua casa, na sua causa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a bênção do Senhor está sobre ela. A bênção do Senhor está sobre a casa dela. Que ela seja visitada neste momento pelo Teu poder. Toca com o Teu poder, Jesus. Toca com a Tua graça, Jesus. Eu te peço, neste momento, libera da Tua unção. Libera da Tua graça, Senhor, que a Tua força, essa pessoa, receba neste momento um ânimo novo, uma graça. Que ela possa se levantar, Pai, diante dos desafios que ela tem enfrentado. E eu profetizo em nome de Jesus um tempo de bênção, um tempo, Senhor, de novos começos. Um tempo de portas abertas, de oportunidades, de boas notícias, de bênçãos que vão chegar para ela. E por mais que essa pessoa esteja cansada do seu dia, renova as forças dela agora, Senhor. Eu te peço, renova as forças dela. E eu declaro saúde a todo aquilo que está doente. Eu digo a toda doença emocional, a toda doença física. Renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, às infecções, inflamações, dores. Renda-se ao nome de Jesus Cristo. Declaro também cura na coluna, Pai. Que todo problema na coluna renda-se ao nome de Jesus e que o Senhor restaure a coluna totalmente, completamente. Toda a escoliose na coluna. Senhor, todo o bico de papagaio, hérnia de disco, desgaste ósseo. Eu declaro saúde agora. Também oro, Pai, por pessoas que têm problemas no joelho e declaro saúde nos teus joelhos. Restauração nos teus joelhos. Restauração total e completa. Oro por pessoas que têm dores no pé. Que toda dor no pé. Senhor, agora o Senhor restaure essa pessoa, tirando as dores que ela sente no pé. Oro, Senhor, para que essa pessoa receba uma unção de Deus. E que ela seja impelida pelo Espírito Santo, assim como Davi foi impelido. Senhor, coloca projetos no coração dos teus filhos. Coloque inspirações no coração dos teus filhos. Coloque ideias extraordinárias, visionárias na vida dos teus filhos. Eu oro, Pai, para que essa casa seja visitada pelo teu poder. Essa família seja visitada pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça, Pai. Visita cada lar. Visita cada família. E, Senhor, que caia por terra todo tipo, Senhor, de pensamento, de palavra, de Eliabe contra a vida dessa pessoa. Eu quero declarar que nada vai tirá-la do teu propósito. Nada vai tirá-la daquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Eu abençoo a vida dela. Abençoo sua casa. E abençoo sua família. No nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor repouse sobre ti. Que o Senhor abra caminhos. E que o Senhor faça. Que o Senhor faça caminhos novos. Em favor de todo aquele que está orando. Que está pedindo. E que está na presença do Senhor. Pedindo uma oportunidade. Que caminhos novos se abram em forma de oportunidade. Em nome de Jesus. Assim cremos e pedimos ao Senhor. Amém e amém. Escreve aí nos comentários. Vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar com sete pessoas. No nome de Jesus. Faça seu ato profético. Amém. E amanhã seis e sete da manhã. Estarei aqui junto com você. E se você não ouviu a minha palavra. Das nove da manhã. Assista. Porque na crise. Tem uma coisa que não pode faltar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Paz e prosperidade. A todos vocês. Até mais.